É um jogador que tem esse histórico, né? Tudo bem, não foi toda a final pelo Flamengo em que ele jogou bem. Não foi toda a final pelo Flamengo em que ele fez gol. A final, por exemplo, do Campeonato Carioca do ano passado, aquela goleada do Fluminense sobre o Flamengo, ele jogou muito mal o segundo jogo da final. Mas o histórico é muito positivo. Mérito pro Felipe Luiz, que acreditou, que apostou. O Eric que tava citando ali na reta final da nossa transmissão, né? Esticou a corda mesmo, chegou a ser cobrado até pela sequência dada ao Gabigol na equipe. E hoje acaba colhendo os frutos desse jogador que, antes mesmo de fazer o gol, tava bem na partida, tava bem participativo, tinha participado do lance do primeiro gol, tinha feito algumas tabelas ali fora da área, tava se mexendo com desenvoltura, como há algum tempo a gente não via. É uma boa vantagem pro Flamengo, né? Claro que, no caso do 3x0, seria muito maior. E aqueles detalhes do futebol, né? O Léo Ortiz, que falha no gol do Galo, né? O belo gol do Allan Kardec na entrada da área, era um dos melhores em campo até aquele momento. Fazia um jogo impecável. E depois do gol do Galo, ele consegue salvar algumas bolas bem importantes ali na defesa do Flamengo também. Bloqueia chute, bloqueia cruzamento. Teve um que ia encontrar o Allan Kardec na pequena área, ele consegue cortar o cruzamento na sequência. Acho que o Atlético não conseguiu ser competitivo no Maracanã da forma que poderia ser. Especialmente no primeiro tempo, né? Principalmente, o Flamengo conseguiu brincar com algo que o Atlético tem em vários jogos, que é muito positivo. Se a gente volta, por exemplo, no tempo, nessa mesma Copa do Brasil, marcando com esses encaixes, com essas perseguições, conseguiu travar o time de São Paulo. Hoje, contra o Flamengo, no primeiro tempo, não deu certo. A movimentação do Flamengo, as trocas de posição, a forma como o Flamengo atraía o Atlético para tentar pressionar a saída dele, o Flamengo. E nas costas dessa pressão, tinha movimentos ali muito bem coordenados. Fez com que o Galo falhasse muito na marcação no primeiro tempo. Na segunda etapa, aí muda um pouco a história do jogo, né? É um jogo em que o Galo consegue se instalar no campo de ataque, consegue conectar seus jogadores mais talentosos, mais perto da área do Flamengo. Mas, ao mesmo tempo, abre espaço para o contra-ataque, como a gente estava vendo aqui no telão, o terceiro gol do Flamengo com o Gabriel sai justamente assim. Uma roubada de bola do Michel no meio-campo, bola na Alcaraz, Alcaraz toca para o Gabigol, o Gabigol faz o terceiro gol rubro-negro. Mas está tudo aberto, realmente. Um 3x0, com o 3x0, já estaria aberto. Eu não me arriscaria a dizer que o Flamengo estava com uma mão na taça, é porque o Atlético dentro de casa é muito forte. Mas há uma diferença boa de um 3x0 por 3x1, principalmente pela reta final do jogo. É uma reta final em que um jogador que não havia marcado esse ano ainda com a camisa do Galo, marca o gol, que é o Allan Kardec. A torceira do Galo no Maracanã se enche de esperança durante alguns minutos ali, canta mais alto, inclusive com a torceira do Flamengo, que fica apreensível, é natural isso. E aí você tem uma reta final de jogo com pressão do Atlético, naturalmente falando. Então, por esse enredo, acho que ainda está mais aberto ainda. Deixa eu trazer uma informação para você sobre o Gabigol. O Gabi tem 16 gols em finais. É um número absurdo de um jogador que marcou em três finais de Libertadores. Que jogador pode se dar o luxo de dizer isso? Exato. Em Supercopas do Brasil, em Recopa Sul-Americana e além dos estaduais, e agora Copa do Brasil também. Então, olham os números desse jogador. O Felipe Luiz, ele correu um risco apostando no Gabigol. Claro que o Flamengo precisava dele, o Gabi precisava de alguém que acreditasse nele. O Felipe Luiz insistiu, o Gabi com dificuldade para render. Mas eu sou da opinião, o Coutinho, que se recupera jogador bom colocando ele para jogar. É arriscado, é arriscado. Mas ter feito dois gols na final agora, eu acho que comprovam que o Felipe estava certo em insistir nesse caso. Sim, até porque assim, não havia outra alternativa também tão confiável, né? Quais eram as alternativas? Não digo nem hoje. Hoje o Carlinhos não podia jogar porque estava fora do time. Mas é o Carlinhos, que é um jogador tecnicamente abaixo, com todo respeito a ele, do nível do restante do elenco do Flamengo, daquilo que se espera no centroavante do Flamengo. O Pedro está lesionado. Você pode colocar o Plata centralizado, não é exatamente a dele. O Plata é um ponta. Sempre jogou assim, quase sempre pela direita. Até demorou a ser escalado assim no Flamengo, como no jogo de hoje acabou até, dando a casquinha de cabeça que coloca o Gabriel na cara do gol no segundo gol, o Brunegro. E ou o Bruno Henrique, que também é um jogador que não vai tão bem atuando por ali. Era realmente para dar sequência a ele. O Felipe teve essa ideia, teve essa percepção. Certamente, a relação entre os dois jogaram juntos, né? A discussão que a gente viu no primeiro tempo hoje é muito isso, né? É uma discussão que a gente faz ali. Não precisa ser nenhum especialista em leitura labial. O Felipe cobra o Gabriel por um movimento que o Felipe achou que o Gabriel tinha que fazer do meio para a direita. O Gabriel retruca dizendo, você só me cobra, é só comigo. E o Felipe Luiz chama o Gabriel de moleque, inclusive. Fica quieto, seu moleque, não sei o quê. E aí, cara, a gente está vendo aí, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, o que ele diz é fazer o movimento. Parecia uma discussão, inclusive, de dois jogadores dentro de campo. E aí fica ali um tempo e é tão legal da gente ver a sequência lá. É só comigo, ó. Só fala comigo, ele está apontando para ele. Olha lá, ó. Gabi é marrento também, né? É. Eu gosto disso, tá? É o Gabriel. Eu gosto dessa oportunidade dele. Ele vai questionar. Mas ele vai questionar. Só que ele vai fazer. E assim, o que é legal, na sequência acontece um lance, que não é o mesmo lance, mas ele faz o movimento que o Felipe queria que ele tivesse feito antes. É. Faz o gol e aí, a comemoração dos dois. Exato. Não é uma coisa de ressentimento. É algo que um está cobrando o outro porque os dois querem ganhar. E porque os dois têm intimidade também. Têm intimidade, são competitivos, né? Um conhece como o outro funciona. O Felipe falava sobre isso ainda como jogador, né? De saber como o Gabriel funciona, a forma de cobrar. E o Gabriel vai acabar retrucando. É claro que não pode passar dos limites, né? Existe um limite que a linha é sempre muito tênue. Talvez se o Gabriel não tivesse feito o gol, a gente poderia estar dando mais destaque aqui agora à discussão. É se o jogo tivesse um outro resultado. Mas pode acontecer em jogos que o Flamengo vai perder, em jogos que o Flamengo vai ganhar. Esse tipo de coisa... Eu sempre falo o seguinte, Jéssica. É melhor a gente ver jogador e jogador discutindo, jogador e treinador se desentendendo, claro, dentro de um limite, do que ninguém cobrar ninguém. Do que todo mundo achar que está tudo bom e, na verdade, não está tudo bom assim. É. Então, acho que essa sequência foi legal ali, tanto da discussão quanto do gol. O Gabi ainda não tem pré-contrato com ninguém e nem sabe se continua no Flamengo. O Flamengo joga hoje para impressionar o novo presidente, para tentar convencer quem assumiu o Flamengo no final do ano. Não sei se esses dois gols na final já convenceram, mas eu acho que servem pelo menos para refrescar a memória sobre o grande jogador que é o Gabigol, do que ele é capaz de fazer. Vamos trazer os números aí, as informações à partida para vocês. Hoje, troca de passe é especial, tá? Daqui a pouquinho a gente vai lá para o Maracanã, Felipe Diniz Salagno, com o Carlos Eduardo Mansur e também com o Alex, mas deixa eu passar para vocês os números, tá? E a gente já vai lá para o Maracanã. Flamengo 3x1, Atlético, posse de bola, né? O Galo até melhorou a posse na segunda etapa, né? Acho que esse é o equilíbrio mais buscando a segunda etapa, porque na primeira parte do jogo o Flamengo acho que foi melhor na posse, conseguiu... É, o Flamengo marcava muito bem a saída de bola do Atlético, roubava muitas bolas no campo do Atlético, o Atlético não tinha tantas soluções para sair e com a bola o Flamengo também conseguia envolver. Isso aí a gente está vendo muito em virtude da segunda etapa mesmo, Jéssica. Finalizações 10 do Flamengo, 13 do Galo, acho que também por conta da segunda etapa, que o Galo melhorou, voltou melhor para a segunda etapa. Finalizações no alvo, o Flamengo finalizou melhor, 5x2. Escanteios 2 para o Flá, 6 para o Galo, faltas cometidas... Essa questão, rapidinho, essa questão das finalizações acho que retrata bem o seguinte, o volume do Atlético no final do jogo, muitas finalizações, mas nem todas com perigo, e as finalizações no alvo, 5x2 do Flamengo, retratam uma construção muito mais bem elaborada para terminar a jogada. Perdão, eu tinha que interromper. Não, é isso aí, e faltas cometidas, 9 do Flamengo, 13 do Atlético. O Atlético demorou um pouquinho para encaixar também a marcação, né? Impedimentos 1x1, poucos impedimentos. Então vamos para o Maraca? Felipe Diniz está com a gente.